Que tal um final de semana inesquecível em uma pousada super charmosa em Macacos, Minas Gerais? A apenas 26 quilômetros de Belo Horizonte, o vilarejo de São Sebastião das Águas Claras é famoso pela natureza exuberante, ambiente romântico e acolhedor. A pousada rural do Seu João é tudo o que você está procurando para descansar da correria do seu dia a dia. Com fácil acesso, segurança e um delicioso café da manhã. Chalés alpinos individuais com todo conforto, privacidade e uma infraestrutura para momentos especiais. Piscina, restaurante e muito verde para você. Reserve agora mesmo.